Quando nós falamos do alcance de metas e objetivos, eu sempre brinco com os meus alunos em sala, que eu digo assim, você tem uma meta? Aí eu falo, quem não levantou a mão, verifica se o coração está batendo e como é que está a pulsação. Porque se você estiver vivo e respirando, certamente você tem uma meta e você tem um objetivo. E não importa se esse objetivo é pessoal ou profissional. Quando nós falamos da metodologia de coaching, ela vem justamente para quê? Para apoiar o indivíduo, dar suporte para o indivíduo em todos os aspectos, para que ele construa uma estratégia. E eu não estou falando de nada subjetivo. Aqui não tem nada místico, holístico, subjetivo ou conectado à religião. Eu não tenho nada contra isso. Mas é importante dizer que coaching não tem nada a ver com isso. Coaching o que é? É uma forma de apoiar o indivíduo a criar uma estratégia consistente, passo a passo, de maneira racional, para chegar a um resultado específico, seja dele ou de terceiros. Se você tem uma meta, não importa se ela é pessoal ou profissional, o processo de coaching, uma formação em coaching, que tem um método consistente, claro, para te apoiar no alcance de objetivos, vai te ajudar no alcance dos seus objetivos. Repito, sejam eles de ordem pessoal ou profissional. Se você tem como objetivo apoiar outras pessoas a alcançar esse resultado, você vai conseguir fazer o mesmo. Replicar a metodologia para que essas outras pessoas alcancem os seus objetivos, os seus resultados. Se você é um empresário, tem os seus objetivos e tem que fazer com que o seu time alcance os resultados que são seus ou da empresa necessariamente, você vai replicar o método efetivamente para apoiar essas pessoas a chegar no resultado. Então, nós estamos falando de algo que é extremamente pragmático, com começo, meio e fim, sem a subjetividade do místico, do holístico, ou seja, a lar do que for que você tenha visto acerca do método de coaching. Lembre, coaching é estratégia, é sair de onde está e chegar onde quer chegar sem misticismo e sem nada holístico.